Bom dia, bem-vindos a Traco 2 do World Cup Lisboa 2023. Gonçalo Figueiredo é um jovem, como já vão poder confirmar, aliás, já o podem fazer nesta altura, foi estudar Economia e Gestão, fez um estágio em entidades relacionadas com finanças e adorou, ou nem por isso. Daí que decidiu que o caminho para a sua vida era outro, caminho da tecnologia, algo que o apaixonava. E então dedicou-se a aprender programação quando estava a desenvolver um negócio próprio e foi auto-aprendendo ele próprio a criar projetos web. Hoje em dia é um programador e é freelancer, trabalha com projetos de WordPress e ao longo dos próximos minutos vai falar-nos sobre como podemos garantir a conformidade do nosso código com PHP. PHP-CF, Gonçalo Figueiredo. Bom dia. Então, a PHP-CF é muito importante porque nós, como freelancer em particular, não sei como é que vocês trabalham, mas eu trabalho numa agência, então estamos sempre a mudar de projeto, a mudar de site. E o que acontece muitas vezes é isso, é que nos entrega um projeto, um website já desenvolvido, mas que depois falha em imensos padrões que são boas práticas no desenvolvimento de código. Por exemplo, neste pequeno pedaço de código que só tem três linhas, encontramos 32 efeitos e quatro avisos, não é? Pronto, sobre como o código não está de acordo com aquilo que são as boas práticas de escrita de PHP no ambiente do WordPress. Então, qual é a solução? A solução é nós usarmos ferramentas que nos alertam e que nos corrigem sempre que nós fazemos algum código em não conformidade e uma destas ferramentas é o PHP CodeSniper. Portanto, é aquilo que é utilizado em tudo que sejam projetos oficiais do WordPress e aquilo que é, então, recomendado usar nos nossos próprios websites. Não é a única ferramenta, portanto, em todo o ambiente do PHP nós temos outros frameworks, como o Symfony, o Aravel e etc. Eu, sinceramente, só tenho experiência nestas duas, no WordPress e Symfony, e sei que, lá está, como estava a usar a bocado, no WordPress usa esta ferramenta, P.I. Spickle Sniffer, no ambiente de Symfony, no framework de Symfony, em projetos de Symfony, nós usamos outras ferramentas. Isto para dizer que, para vos abordar, se, por acaso, vocês forem avançar noutro tipo de frameworks, também têm que procurar quais são as boas práticas, quais são as ferramentas que são úteis nesse ambiente. Então, para nós usarmos o PHP CodeSniper, o que é que nós precisamos? São duas coisas básicas, não é? Que, pelo menos, já temos, por já desenvolver um projeto em WordPress, que é a PHP. Temos que ter o PHP instalado na nossa máquina e temos que ter também o Composer, que nos permite instalar pacas, instalar dependências, etc. São as únicas coisas que nós precisamos. O objetivo nesta talk é dar-vos um bocadinho todo o processo do início ao fim de como vocês podem configurar o vosso projeto para vos ajudar a satisfazer essas boas práticas do código. Então, começando no início, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar o Composer. Portanto, nós iniciamos o projeto com o Composer. Podemos colher este código, Composer Início, e ele tem uma espécie de tutorial interativo onde nos vai fazendo perguntas para nós configurarmos o projeto. Ou podemos iniciar nós próprios, simplesmente criamos um ficheiro chamado Composer JSON e abrimos um JSON. A primeira coisa que nós fazemos é instalar o PHP com o Sniffer. Portanto, ele pode ser instalado só como requisito de desenvolvimento e logo ele registra no Composer JSON ok, este projeto utiliza esta pacquete, esta dependência. E ele faz a saturação no Composer JSON e depois instala naturalmente esta tal biblioteca, esta tal pacquete que inclui o PHP e CS. o PHP e CSP7 Coding Standards que é um executável que nós vamos usar para garantir que o nosso projeto está em conformidade. Nós usamos colocando com PHP, portanto, o que nós fazemos é colocar PHP, apontamos onde está o nosso executável PHP, CS, e colocamos o nome do ficheiro que nós queremos analisar e a ferramenta dá-nos um pequeno relatório de quais são os erros. Portanto, num determinado ficheiro ele encontra 35 erros, 4 avisos e depois ele lista esses erros de aviso. Portanto, é assim que nós somos alertados dos erros de avisos que nós temos no nosso código. Esta executável tem um conjunto de opções, portanto, todas essas opções podem ser úteis dependendo de qual for o nosso objetivo. E uma das opções é nós vermos, se nós colocarmos aqui o i à frente do executável, nós vermos quais são os standards que estão incluídos, que estão inseridos no ambiente do PHP. E se nós encontrarmos aqui, nós temos os standards clássicos do PHP. Não temos nada relacionado com o WordPress. Mas nós sabemos que o WordPress tem os seus próprios standards, são um bocadinho diversos, ou são mais específicos do que o PHP em geral. Então, nós temos que inserir aqui os standards do WordPress para nós podermos utilizá-los no nosso projeto. Como é que fazemos? Nós, os standards do WordPress também estão numa própria package. Portanto, tal como nós importamos o PHP CS, também vamos importar os standards do WordPress. e então, no nosso projeto, dentro da pasta Vendor, agora vamos ter vários standards específicos do WordPress. Esses standards são diferentes no tipo de avisos e no tipo de análise que eles fazem. Nós temos o Core, que é o principal standard. Temos o WordPress Docs, que faz um conjunto de análise sobre a documentação do nosso código, das nossas funções, das nossas quadras, etc. Temos o WordPress que engloba estes dois, o Core e o Docs, que é o típico argumento utilizado, e depois também temos o WordPress Extra. Existem no ecossistema outros standards, existe, por exemplo, o do WPVIP, que não sei se vocês conhecem, mas é o servidor oficial do WordPress. Eles também têm o seu próprio biblioteco, o seu próprio conjunto de regras de coding standards, mas estes são aqueles mais oficiais e que estão mais fácilmente disponíveis para a nossa utilização. E isto, só para dizer, isto também está disponível neste repositório do GitHub. Então, se nós instalamos, como nós tínhamos visto anteriormente, se nós instalarmos o WPCS, nós já temos esses conjuntos de regras na nossa parte da venda, no entanto, isto não é suficiente para ele estar disponível no executável PHP e a CS. Portanto, depois de nós instalarmos, nós pesquisarmos por os coding standards que estão no ambiente PHP e CS ainda continuam a ser os básicos do PHP. Então, para nós inserirmos o WordPress, nós instalamos outra packet com o Composer, que é esta, e com o Sniffer. No fundo, o que esta PACA faz é vai procurar todos os standards que estão instalados na nossa pasta de venda e vai inseri-los no ambiente PHP e CS. Então, como nós temos o Wordpress na pasta de venda, eu agora já impuí esses standards no PHP e CS. Portanto, já estão disponíveis para nós utilizarmos, sempre que agora nós corrermos executar o PHP e CS num terminal fixeiro, uma pasta, já podemos especificar, ok, eu quero que o PSP-CS analise o meu código de acordo com as melhores práticas do Wordpress, Wordpress Core, Docs, etc. Então, só a tita de curiosidade, não vou pedir que ninguém responda, quantos erros e avisos nós podemos encontrar na classe do IPQuery, portanto, uma classe muito utilizada no Wordpress. Podemos achar que seria zero, portanto, isso seria o ideal, mas a verdade é que encontramos cerca de 100, 49 erros e 43 avisos, e a razão pela qual eu incluo isto é porque se nós formos ao detalhe de quais são esses erros e avisos que nós encontramos nessa classe, nós vemos que muitas delas são avisos sobre lógica, ou sobre boas práticas de segurança, etc. O que é que isso significa? Significa que PHP-CS não é só outra para nós vermos o estilo do código, para nós conseguirmos standardizar o estilo do código, mas também para nós garantirmos que estamos a fazer comparações mais específicas, que nós não estamos a fazer override das variáveis globais do Wordpress, várias questões mais relacionadas com lógica, mais importantes em termos de segurança, em termos de não causar bugs, etc. Isto, então o que é que nós temos até agora? Nós temos o executor PHP-CS que nós podemos utilizar, incluímos no PHP-CS o conjunto de regras do Wordpress, no entanto, nós próprios também podemos definir nossas próprias regras. por exemplo, nós podemos definir que as arrays, em vez da pessoa ter que escrever array e depois abrir parentes e fechar parentes, podemos definir que, ok, no meu estilo de código as arrays podem ser iniciadas com parentes retos, etc. Depende um bocadinho do estilo que a pessoa pretende para o seu código. E como é que nós fazemos isso? Fazemos ao adicionar um ficheiro ao nosso projeto, PHP-CS x-gml, é um ficheiro que vai configurar as regras analisadas ou as regras utilizadas pelo PHP-CS para analisar o nosso código e depois é aqui que nós, dentro desse ficheiro é aqui que nós definimos quais são as regras. Em primeiro lugar, nós estendemos as regras que nós tendemos a utilizar, portanto, vamos inserir no nosso conjunto de regras, no nosso look set, vamos incluir as regras do Wordpress Core, vamos incluir as regras do Wordpress Talks, portanto, elas vão estar inseridas, e depois podemos configurar regras que existem já nesse conjunto de regras, por exemplo, se nós sabemos que o servidor que o nosso website está a ser corrido com o PHP-7.1, nós vemos que nós configuramos isso no PHP-CS de forma a não recebermos avisos, olha, esta função que está a utilizar ou este padrão que está a utilizar só está disponível a partir do PHP-5.6. isso não nos interessa porque nós sabemos que o nosso servidor está a ser concluído com 7.1, 7.3, 7.4, então logo excluímos essas avisos que não são relevantes para nós. Outro caso de uso bastante comum é o definir o texto-domenho, portanto, em tudo que sejam traduções, nós podemos dizer, ok, o meu texto-domenho que eu estou a utilizar é o MySite, então a partir daí o PHP-CS vai verificar se nós estamos corretamente a definir esse, a utilizar esse texto-domenho corretamente ou não. Isto é como nós configuramos regras que vêm do conjunto de regras que nós estamos a estender. Nós também podemos excluir ficheiros ou pastas ou um conjunto de pastas ou ficheiros de determinada regra, por exemplo, eu tipicamente defino os meus abstracts ou coloco os meus abstracts em ficheiros começados por abstract, por exemplo, product ou abstract qualquer coisa, e então isso como é vai contra o padrão típico do WordPress, o que eu faço é, ok, tudo o que seja abstract já não quero que seja validada esta regra sobre nomes de ficheiros. portanto, nós podemos ter esta flexibilidade para dizer quando é que uma determinada regra é utilizada ou não. E depois as opções de customização são enormes, portanto, a pessoa pode de facto garantir que o PSP-CF não está a limitar a pessoa para fazer o que pretende, para utilizar o estilo de código que pretende, mas sobretudo pode definir que é uma ferramenta para garantir que o meu estilo está a ser respeitado. As nossas regras próprias e aquilo que nós estávamos a ver até agora, as exclusões, etc, as configurações podem ser colocadas projeto a projeto, mas também podemos nós próprios criar a nossa package, da mesma forma como o WordPress tem a package, nós também podemos criar a nossa package e utilizar em diferentes projetos. e podemos tornar isso público ou podemos tornar privado e importar no projeto através de esses sites, ou seja, eu posso definir uma conjunto de regras que eu quero que sejam aplicadas em todos os projetos e posso fazer com que o Composer vá inserir essas regras na minha pasta de vendor de uma forma privada, sem ter que partilhar com o mundo. Configurar isto é um bocadinho, portanto, temos que configurar a Git, etc., não vou por dentro disso, mas só para vocês saberem que isto é possível e que poupa algum trabalho. Nós, até agora, temos corrido os relatórios e as análises com este comando, PHP, depois apontamos onde estava o PHP-PCS, no entanto, é um bocadinho laboroso, portanto, o que eu faço sempre é, no meu Composer, defino um script, que eu agora chamei Lint, e defino, sempre que eu coloco o Composer Lint, ele vai analisar tudo o que está dentro deste espaço de plugin e tudo o que está dentro no meu tema. Portanto, é um bom atalho para a pessoa conseguir analisar o projeto inteiro de uma forma fácil e rápida. Uma questão importante, portanto, o PHP-PCS é importante não só em projetos novos, mas como disse no início, muitas vezes nós recebemos projetos, websites desenvolvidos por outros programadores ou outras agências e quando nós queremos inserir o PHP-PCS, definir o Coding Standards, sai tudo vermelho, portanto, quando o outro projeto não corresponde às boas práticas, depois é um bocadinho difícil nós conseguimos definir as novas. uma ferramenta importante é nós conseguirmos localmente dizer neste pedaço de código por favor ignora esta regra em específico ou todas as regras em geral e isso pode ser feito linha a linha, por exemplo, aqui, ou pode ser feito como um bloco de código, portanto, a partir daqui ele vai desativar esta regra e depois nós voltamos a ativar, portanto, todo o código que está no meio destes dois comentários não é analisado, nós podemos definir isso, não é analisado nenhuma regra ou não é analisada uma regra em específico. E isso, como estava a dizer, é importante porque se nós estamos a integrar, nós estamos a fazer refactoring de um código que veio de trás, então, nós podemos incrementalmente, pronto, em primeiro lugar nós desativamos todas as regras num bloco grande de código e depois vamos melhorando, melhorando, melhorando e vamos diminuindo o âmbito de desativação. Por último, quase, até agora nós temos visto como correr o PHP espontaneamente, portanto, nós correndo de forma de forma deliberada, mas uma ferramenta importante também é nós configurarmos o PPCS no próprio IDE, portanto, eu uso o VS Code, existem vários plugins que integram com o PHP CSS, eu uso esta, PHP Sniffer, com uma pequena configuração no plugin no projeto, a partir daí, à medida que eu vou escrevendo, ele vai-me abertando, sublinha algo que não está correto e quando nós colocamos o cursor em cima desse sublinhado, ele diz imediatamente qual é a regra que não está a ser respeitada. Isto é fundamental porque, ou seja, estamos a ser abertados à medida que vamos escrevendo o código e facilita imenso o trabalho de garantirmos que o nosso código corresponda às boas práticas. Por último, o PHP CSS também, tipicamente, todas as ferramentas vêm com um PHP CBF que é um formatter, portanto, é um executável que automaticamente quando nós corremos face a um determinado ficheiro, ele vai automaticamente reformatar o ficheiro para corresponder a essas boas práticas. Portanto, vamos supor que nós temos demasiados espaços aqui definidos e, como disse há bocado, ele vai abortar para isso. Se eu quero que a correção seja automática, em vez de estar eu a comover este espaço, coloco o PHP CBS e ele corrige isso automaticamente. É importante abortar porque as correções naturalmente são muito conservadoras, portanto, nenhuma ferramenta iria tentar corrigir todas as regras e potencialmente cobrar o nosso código. portanto, tipicamente, estas ferramentas só corrigem formatação, coisas que claramente não têm qualquer impacto sobre a lógica do programa. Pronto, isto é como nós utilizamos a PHP CS no processo. Agora vou só falar de duas mais coisas que é como incluir no GitHub através do processo com Continuous Integrating, Continuous Development e depois vou falar sobre o Editor Config. Portanto, no GitHub e no GitHub é muito semelhante, portanto, o que nós fazemos, partindo deste pressuposto, nós temos este script do INSS que vai fazer a análise do código todo no Composers A única coisa que eu tenho que fazer é criar um ficheiro de configuração de um Workflow. Portanto, um Workflow é algo que é corrido num determinado Trigger. Tipicamente, o Trigger é quando nós criamos um Power Request para apontar para um determinado Branch, ou seja, o TPL, ou o Master, ou o que for. Nós criamos este ficheiro de configuração e isto, para já, é tudo Powerpoint, portanto, é comum a maior parte dos Workflows. isso é muito parecido com quando nós configuramos Docker. Não sei se vocês trabalham muito com Docker, mas fundamentalmente o que nós estamos a fazer é especificar um ambiente, uma máquina, um servidor, e configurá-lo de forma a correr um determinado executável, um determinado processo no nosso código. Portanto, nós estamos a especificar aqui a máquina que pretende que o GitHub corra é um Ubuntu, um Linux, ok? Podia ser Alpine, etc. E aqui começamos a definir os espaços que nós queremos que depois esta máquina estar constituída, o Ubuntu, queremos que o GitHub corra este espaço e faça esta máquina. Em primeiro lugar, vamos instalar como se fosse no nosso próprio computador, estamos a definir um computador, claro, instalar o PHP, tudo o app que é instalar o PHP, é o que nós precisamos, a segunda coisa que nós precisamos é o Composer, portanto, vamos à documentação do Composer, vemos como se instala e colamos aqui, esta é a forma como se instala o Composer, instalamos as dependências, portanto, uma vez que o GitHub tem acesso ao nosso código, ele sabe que dependências devem instalar, estão no Composer, de vez, portanto, instalamos as pendências e logo pedimos para correr o script de Lint, que é aquele que analisa o nosso código. Se passar, tudo ok, portanto, não há nada a ser abertado, se não passar, se falhar, significa que existe algum problema no nosso código que deve ser alguma boa prática que não está a ter correspondido e nós temos, deverámos já ter visto isto no GitHub em alguns projetos, este pequeno relatório, ok, este branch pode ser fundido no target branch que se desenvolve por qualquer jeito porque todas as análises passaram, portanto, todos os testes passaram. Por último, e isto é muito rápido, EditorConfig, eu inseri nesta apresentação porque, novamente, é algo extremamente fácil e que ajuda imenso quando nós estamos a trabalhar em equipa, porque o fundamento que faz é garantir que todos os nossos IDEs, que seja o VS Code, se eu usar o VS Code, se eu usar o VS Code, qualquer coisa, estão a definir as mesmas regras para a formatação automática dos ficheiros. Portanto, o que nós temos a fazer é definir um ficheiro chamado EditorConfig. Definimos as regras para os ficheiros, portanto, em primeiro lugar, este asterisco significa que todos os ficheiros vão usar estas regras. Uma das coisas mais importantes é definir o End-of-Line, nós temos programadores que trabalham com Windows ou os programadores que trabalham com MaxOS ou Linux. Uma das coisas mais importantes para garantir que não existem problemas com o Git e tudo é definir o End-of-Line. Mas depois, isto aplica-se a todos os tipos de ficheiros e depois podemos ser mais específicos para PHP, CSS, JavaScript. Não podemos definir aquelas específicas para estes ficheiros. Ter estes ficheiros não é suficiente, naturalmente isto é onde nós definimos as configurações, mas depois temos que ter uma forma de fazer com que o nosso IDE realmente interprete este ficheiro e aplique estas regras. No VS Code novamente é o que eu uso. Existe este plugin, existem outros também que basta instalar imediatamente o IDE e o VS Code faça qualquer ficheiro e vai aplicar as regras que nós definimos na configuração. Espero que isto tenha sido útil. A principal mensagem é que começar a usar o PHP CSS é fácil, parece uma coisa difícil no início, tem comandos, tem bibliotecas, tem muito que se diga, mas sinceramente está tudo expoicito nesta apresentação e mesmo num projeto existente aí torna-se um bocadinho mais complexo, nós temos que tentar integrar o PHP CSS numa coisa que não foi construída nas minhas práticas, mas pode ter feito incrementalmente. É importante fazê-lo no mesmo. A principal razão por qual sou aqui e vão-me vender um bocadinho para desculpar a toda a gente, sou freelancer, estas são as minhas competências, também, como disse no início, trabalho em WordPress, mas também trabalho em Symfony, Angular, etc. Portanto, se alguém tiver algum projeto, se tiver numa agência, etc., por favor, contactem-nos à procura de novos clientes. e se estiverem interessados em investir, se forem ao meu site, tenham lá um guia sobre o investir. E mandem-me o meu. Ok? Obrigado. Gonçalo Figueiredo, obrigado. Temos um espaçozinho para questões de apenas uns três minutos. Alguma questão? Sim, um colega aqui, por causa disso, que ia disponibilizar no site pessoal de Oliva, é uma boa ideia. Portanto, se guardarem aqui o Goncalves.com alguns próximos dias vou colocar lá também. Certo? Questão respondida, mais alguma questão que estejam a coincinar nesta altura para colocar aqui ao Gonçalo? Coloco eu. Gonçalo, este processo de avaliação que é feito sempre em cada projeto que o fazes, fazes quantas vezes? Dependendo, lá está, da dimensão do projeto, obviamente, mas com que regularidade? Eu, como inclui aqui na apresentação, eu o que eu faço é configurar sempre o GitHub para definir isso automaticamente e também configuro o meu VS Code para alertar-me à medida que eu vou fazendo. Portanto, é contínuo, é sempre contínuo. Eu coloquei aqui os comandos, a forma como a pessoa pode executar os comandos porque também é útil eu ter aquele coletório, de vez em quando é útil eu ter o coletório, mas é contínuo e acho que é assim que tem que ser, sinceramente. Portanto, ser alertado à medida que vamos escrevendo o código e sempre que algum código vai ser fundido num determinado branch que seja importante, devela para o master, aí tem que ser analisado. Quando pegas em algum projeto que já está desenvolvido e vais fazer uma avaliação, costumas encontrar muitos erros? Pois. Ah, sim. A questão pela qual os projetos que são entregues a nós, na nossa agência, é também por causa disso porque, pronto, encontrar-se programadores que fundamentam o que fazem é instalar plugins ou depois fazem uma integração ou outra tentam fazer tudo a funcionar e depois, no final do dia, o site está cheio de bugs e muito pouco performance e acabamos por ter que entrar lá e restaurar tudo. E aí, entra também a aplicar as boas práticas do CHT. Obrigado. Gonçalo Figueiredo. Obrigado. Obrigado.